A CIDADE DE SURUBIM O Estrádio, o Carlos Alberto de Oliveira, denominado, todo mundo conhece como Estrádio do Coqueiro E pelo valor, o que é que o esporte, o que é que o futebol representa não só para o povo de Surubim, mas de toda a região Quem quiser saber o que é o esporte, o futebol em Surubim, pegue um carro e vá em cada comunidade Então é uma obra de 745 mil, onde vão ser recuperadas a arquibancada, construída, né? A arquibancada, o gramado e o muro com toda a drenagem e também já uma preocupação E uma obra que vamos ter que continuar, que é a questão da irrigação Para isso, o nosso diretor Hilário Pio, junto com a secretária Fernanda Já estão tomando todas as providências para que a gente não faça um campo E depois a gente tem que manter ele vivo, né? Com o campo verde, então esse projeto, isso não estava dentro E para o futuro também construir a vestiária, a gente sabe da importância Porque essa grande obra é uma obra que o povo de Surubim merece Como o povo de Surubim merece e teve um grande São João Vai ter um grande São Pedro A saúde funcionando A gente sabe que hoje quem chegar para fazer um hemograma Fazer um exame de sangue na secretaria de saúde Hoje já temos toda uma logística Que é um espaço ali vizinho da clínica de fisioterapia Na frente da clínica do Dr. Roberto Maneus É um espaço que você chega lá e faz aquele exame no mesmo dia Era 120 exames de ultrassom que realizamos em janeiro Onde existia uma demanda reprimida de 4 meses Que Surubim não realizava uma ultrassom Passamos para 270, agora no mês de julho vai ser para 370 É uma pediatra que vai chegar em Surubim nas segundas e quarta-feiras na UPA A partir do dia 1º de julho Então é todo um trabalho de uma equipe Um trabalho que a gente está fazendo em sintonia com o grande governador Paulo Câmara Está aí a água chegando na casa das pessoas O teste já aí da barragem do Sirigim Como isso é importante E com o apoio dos deputados Danilo Cabral e Nilton Mota Prefeita, nós sabemos que esse projeto, esse requerimento Foi feito no dia 16 de 2 de 2017 lá na Câmara do Vereador Pelo vereador Geraldo Lira Que faz parte da sua bancada Eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito desse projeto Em 4 meses só, no meio de tanta crise Mas a prefeita tem dado condições de fazer essa grande obra É com certeza, eu desde o início, eu disse, quando a gente entra na política A gente entra com uma missão, né? E a vida foi muito generosa comigo quando eu tive aquele problema muito sério da minha doença E Deus me deu a oportunidade de se viar ao povo de Surubim Estou trabalhando incansavelmente todos os dias Como se eu estivesse ainda naquele ritmo de uma campanha política Que a gente trabalha de manhã e de tarde e de noite Para honrar com a minha palavra Aquela palavra quando eu subi nos palandres Quando eu fiz aquelas reuniões nos porta-porta E trabalhar pelo povo de Surubim e cuidar das pessoas Então hoje está sendo concluído mais uma promessa da prefeita Anacélia aqui Em ajeitar, em dar início à obra aqui no Coqueiro, né? Com certeza, né? Os que me acompanharam sabem Que eu sempre falava no Palanque Que o campo de futebol, que o Coqueirão Tinha passado a ser um parque de vaquejada, né? E eu tenho certeza Que assumi o compromisso no Palanque Estou honrando as palavras Está aqui as máquinas começando Foi um processo licitatório Que tem um prazo de seis meses para a conclusão Se Deus quiser poder terminar antes Melhor ainda Mas o mais importante é que a gente está sempre ouvindo o povo E já convido a vocês Aí da Visão Surubim Que no dia 14 de julho Na Escola Tecno Estadual Nós realizaremos O Surubim participa É ouvir a população O que é que espera da prefeitura Para a gente fazer o nosso planejamento O nosso PPA Para 2018, 2019, 2020 E para 2021 Então ouvir a exemplo do que o governador Eduardo Campos fez Com todos os Pernambuco E o que o governador Paulo Câmara fez Com Pernambuco em ação Então dia 14 de julho Será realizado na cidade No dia 15 de julho Será no Distrito dos Cheiros Hoje tem alguma programação Para hoje a tarde E a noite prefeita Aqui na cidade de Surubim? Então convido a todas as pessoas Hoje às 16 horas Inauguração da nossa Secretaria da Educação Na Oscar Loureiro A porta da entrada de Surubim Importante pelo compromisso Pela valorização com a educação A gente sabe que a educação é quem transforma É quem dá o caminho do sucesso É quem diminui as injustiças Então fizemos questão de manter a homenagem A um grande surubinense Advogado, militante Evandro Cavalcante Que foi homenageado Quando na inauguração da Justiça do Trabalho Nós continuamos com essa homenagem E se a educação se junta tanto Se luta tanto para que tenha justiça A gente sabe da luta de Evandro Pela justiça social em toda a cidade de Surubim Então toda a equipe da prefeitura na série está de parabéns Então após a inauguração Vamos até a nossa Vila Cultural Que foi um sucesso Aumentou a autoestima dos surubinenses Colocamos Surubim na rota A exemplo do que é a vaquejada A exemplo do que é o carnaval fora de época Uma das melhores festas da região Vamos ter lá a ciranda de Noé O coco e o cavalo marinho A partir das 7 horas De hoje De hoje e logo após Também no palco principal Mastigado do forró Do Gival e Santana Foi bem prefeito O blog Visão Surubim Agradece e deixa aberto também para você Fazer seus agradecimentos finais Muito obrigada Carlos, você que sempre mantém Toda a nossa população informada Muito obrigada pelo apoio Obrigado a você Foi bem Falamos aqui com a prefeita Ana Zélia Ela que está trabalhando aqui Incansavelmente como ela falou aqui na cidade de Surubim Está aqui agora realizando mais uma promessa cumprida Na cidade de Surubim que fez aqui no campo do coqueiro Como vocês podem ver aqui Estamos aqui no campo do coqueiro Onde vai ser assinado Onde foi dada a ordem Para realizar essa grande obra Aqui essa obra de recuperação do campo De futebol Onde o pessoal Onde o povo Aqui é do blog Visão Surubim Estamos aqui com o vereador Geraldo Lira Vereador Geraldo Lira Ele que fez o requerimento Há quatro meses atrás No dia 16 de 2 Solicitando a prefeita Ana Zélia Para uma reforma Com maior urgência aqui No campo do coqueiro Geraldo Lira Ana Zélia, prefeita Atendeu o seu pedido Está aí dando início Aqui ao trabalho Aqui no campo do coqueiro Como é que você se sente Sabendo que esse projeto é seu E foi aprovado Blog Visão Surubim Bom dia Bom dia O blog Visão Surubim Ela atendeu o povo Visão Surubim O vereador Geraldo Lira fez um requerimento E a prefeita atendeu o povo Visão Surubim Porque ela sabe da necessidade A importância dessa obra Aqui no nosso município Chegou até agora Toda essa integração que vai ter aqui No campo De várias modalidades que vai existir aqui Primeiramente Deus Segundo o povo que vai ganhar Essa obra Agradecer a prefeita Ana Zélia Agradecer a todos que participaram Diretamente ou indiretamente Dessa obra que vai ser realizada E agradecer a Deus Por ter nos dado essa oportunidade De fazer o requerimento E o povo de Surubim Quem vai ganhar Estou muito feliz Feliz porque a gente tem que entender Que o vereador É para fiscalizar e cobrar E eu Junto com os companheiros na Câmara Que aprovaram Estamos aí O povo de Surubim está de parabéns O povo de Surubim merece É que vai ser uma grande obra Vai valorizar o nosso bairro Aqui o bairro do Poqueiro Eu tenho certeza Que vai ser uma obra Que vai ser bem-vinda Para a nossa cidade E vai ser uma obra Que vai ficar na história Desse município Havia uma necessidade Muito grande Com maior urgência De construir De fazer essa reforma Aqui nesse campo Não é, Geraldo? É porque a gente A gente é um celeiro de craques Hoje a gente não tem mais Jogador de futebol Porque a gente está Precisando de um campo Quem sabe amanhã Tão próximo A gente está disputando Uma primeira divisão Do campeonato pernambucano E revelar novos jogadores Isso vai ser uma oportunidade Para todos Toda Surubim É essa região Todas Porque Surubim é referência A gente tem que entender Que o que é bom para Surubim É bom para Geraldo Lira Não interessa De que lado vai estar O lado é o do povo O lado é das pessoas Compromissadas com o trabalho Com o povo Isso é o que é importante Isso eu tenho que deixar bem claro Porque as pessoas Às vezes Ficam confundidas Com o ídolo com o trabalho Trabalho Primeiramente trabalho Trabalho, trabalho e trabalho Então hoje Se conclui Mais uma obra Realizada Feita pela prefeita Atendendo A solicitação Do seu requerimento Eu fico feliz Agradeço a prefeita Por esse atendimento E quem ganhou com isso Foi o povo de Surubim O blog Visão Surubim Ele agradece E deixa aberto também Para você Fazer seus agradecimentos Eu quero agradecer O blog Visão Surubim E a você Por dar essa parcela De contribuição Ao povo de Surubim Levando Surubim Ao mundo inteiro Isso é que é importante Ser parceiro nosso Parceiro do povo de Surubim Muito obrigado E bom dia Obrigado Bom dia Foi bem Falamos aqui com o vereador Geraldo Lira Ele que é responsável Por esse Esse requerimento Feito Essa solicitação A prefeita Ana Célia Que atendeu muito bem E está dando início Ao trabalho Aqui do coqueiro O blog Visão Surubim Dando continuidade Ao trabalho Dando continuidade